Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo, né, manos? Vamos que vamos, já tá terminando aqui em novembro, já estamos chegando, né, em dezembro, final do ano, realmente, já tá terminando aqui em 2021, né? E, olhem só, manos, pra começar eu quero falar sobre o FNCS Grand Royale. Ontem aconteceu, né, as finais do FNCS Grand Royale e o trio campeão aqui na região do Brasil foi, novamente, o trio do Opai, do GSX e também do PHZ, mano. Esse trio venceu três FNCS seguidas. É a primeira vez na história que isso acontece, né, de um trio vencer os três, né, campeonatos principais do Fortnite de forma consecutiva. E olhem só que interessante essa curiosidade, né, com esse título aqui do Grand Royale, Esse trio, né, do Opai, GSX e PHZ, tornaram, né, o primeiro trio da história do competitivo brasileiro a conquistar, né, três edições consecutivas, como eu acabei de falar, e nelas eles somaram, né, mais de 360 mil dólares, o que dá 2 milhões de reais na cotação atual, né, e isso somente aí na premiação desses três campeonatos. Então, já dá pra dizer, né, que eles ficaram aí com uma boa grana no bolso, né, parabéns pra eles, realmente, né, tão num desempenho insano, né, conquistando mais uma FNCS e mais uma bela quantia de dinheiro aí pra conta. E, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é uma parada muito importante que tem a ver com o trailer do Naruto, né, uma relação com o capítulo 3. Olhem só, mano, quando o Naruto, né, foi lançado, esse trailer aí foi divulgado pela Epic Games, né, em homenagem, claro, a essa grande parceria. Só que uma coisa que foi descoberta hoje é que a Kimberly McNeil, né, que é uma artista 3D que já fez vários trailers de Fortnite, ela postou no ArtStation algumas imagens, né, como que foi desenvolvido esse trailer, inclusive, né, tô mostrando algumas dessas imagens aí para vocês, né, que ela mostra ali tudo certinho como foi feito, e na descrição ela escreveu uma parada muito importante. Ela comentou que pro desenvolvimento desse trailer foi utilizado a Unreal Engine 5. Eu não sei se fala Engine ou Engine 5, mas enfim, que pra quem não sabe, é o mecanismo, né, que a Epic Games utiliza para o desenvolvimento de jogos, né, inclusive o Fortnite. E no momento, aqui, né, no capítulo 2, Fortnite utiliza a Unreal Engine 4. E eu já tinha comentado com vocês, né, que a versão 5 poderia chegar no Fortnite muito em breve, né, inclusive vários jogos da Epic Games já utilizam nessa versão mais atualizada. E eu até tinha comentado com vocês uma teoria que isso poderia acontecer, né, pra virada pro capítulo 3, o que faria muito sentido. Levando em conta, né, que quando virou pro capítulo 2, teve sim, né, uma mudança nos gráficos do jogo no geral, mudança de mecânica, então poderia acontecer a mesma coisa pra virada pro próximo capítulo. E esse trailer aqui deixa isso mais evidente ainda, né, como o trailer do Naruto foi feito utilizando a Unreal Engine 5, demonstra, né, que a Epic Games já tá, né, olhando aí pro Fortnite pra utilizar essa versão mais atualizada. E na minha opinião, isso realmente faz muito sentido, né. Muitas coisas chegaram no capítulo 2, que inclusive, né, podem chegar no próximo capítulo, como já comentei, mecânica, né, de você deslizar, pode chegar, né, novas edições, novos tipos de habilidades, e também, né, uma mudança no gráfico no geral nas animações, assim como aconteceu, né, pra virada do capítulo 2 também. Não é, né, 100% confirmado, como eu sempre falo, já que a Epic Games não falou nada, então não sabemos se de fato a próxima temporada, o próximo capítulo, vai já ser, né, utilizando aí a Unreal Engine 5, mas é claro, né, se tiver mais informações concretas, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, mas esse trailer do Naruto, né, foi aí feito utilizando essa nova versão, então eu acho que isso realmente pode estar acontecendo muito em breve. E só pra fechar aqui o assunto do Naruto, hoje a Epic Games postou no Twitter, né, que os itens do Naruto vão ficar disponíveis na loja por mais um pouco tempo, tá ligado? Ou seja, geralmente, quando eles postam isso, os itens, né, saem da loja dentro aí de 2, 3 dias no máximo. Então fique ligado, né, se você tá afim de comprar Naruto, né, ou qualquer outra skin ali, Sakura, Kakashi, os itens possivelmente vão sair até o final dessa semana. O dia exato a gente nunca sabe, né, muita gente perguntou quando que o Naruto vai sair da loja, essa informação eu nunca vou saber, tá ligado? Não tem como saber mesmo, mas como a Epic Games postou isso, não acredito que até sexta-feira os itens vão acabar saindo, tá? E, gurizar, um assunto que eu achei importante comentar aqui também é vazamentos, né, de novos itens do Rocket League chegando no Fortnite. Bom, né, acho que todo mundo conhece Rocket League, né, é um jogo aí que pertence a Epic Games também, então rolar, né, parceria com Fortnite, claro, é muito mais fácil. E olhem só, nessa última atualização, né, foi encontrado nos arquivos aí do Fortnite esses quatro itens, né, relacionados com o Rocket League. Tem ali, né, o Spray GG, uma picareta Doctane Rosa, mochila Doctane Rosa e também um ícone. E dá pra ver, né, que todos os itens ali, né, pertencem à raridade, né, lendas dos jogos. E olhem só, de acordo com o Leaker Fire Monkey, esses itens possivelmente, né, estão relacionados aí, né, com o Collab, com o Rocket League Sideswipe, acho que é assim que se fala, que é o Rocket League, né, da versão mobile. Já que esse design, né, do GG, do Spray que ele comentou, é específico, né, só dessa versão do Rocket League. Ou seja, não é, né, relacionado com o Rocket League do PC, né, do console, porque muita gente, né, comentou que virou recentemente, né, temporada do Rocket League. Muita gente tava esperando que esses itens fossem lançados, né, no dia do lançamento da nova temporada aí do Rocket League. Só que não aconteceu, tá ligado? Ou seja, possivelmente mesmo, tem relação, na verdade, né, com o Rocket League Mobile. Então, não sabemos, né, com exatidão, quando que esses itens vão chegar no Fortnite, mas como são itens de parceria, possivelmente serão itens gratuitos. Não sei se todo mundo lembra, mas em setembro do ano passado, se eu não me engano, o Rocket League ficou de graça, né, no PC ali, pra quem baixava na Epic Games. E quando isso aconteceu, né, a Epic Games colocou um evento no Fortnite que você podia conseguir itens gratuitos do Rocket League, né, tipo, itens com temática do Rocket League no caso. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora, né, tipo, você vai ter que baixar o Rocket League Mobile pra fazer algumas missões no Rocket League e você consegue os itens no Fortnite. Alguma coisa, sim, esse é o meu palpite, pelo menos. Claro que esses itens podem acabar, né, sendo aí vendidos na loja, mas eu acho que não, tá ligado? De certa forma, então, tá aí. Se você curte na Fortnite, Rocket League, com certeza, é uma parada interessante, né, que eu acho, né, também, claro, que itens do Fortnite vão estar chegando no Rocket League, né, geralmente rola essa troca, eu vou dizer assim, de itens, né, envolvendo aí parceria. Mas, enfim, né, se tiver mais informações no futuro sobre isso, claro, eu vou estar atualizando vocês, como sempre, aqui no canal. Mas, né, a princípio, como os leakers estão falando, serão recompensas gratuitas, sim. E pra finalizar, mano, só comentando um bug que tá acontecendo nos modos criativo e laboratório de batalha. A Epic Games avisou sobre isso no Twitter, olhem só. Estamos investigando um problema que está fazendo com que o círculo da tempestade se feche mais rápido do que o planejado nos modos criativo e laboratório de batalha. Realmente, esse bug tá muito chato, né? O modo laboratório de batalha, tipo, nunca teve aí círculo de tempestade e com esse bug, né, tipo, tá fechando ali muito rápido, a galera nem consegue, né, mais jogar direito aí o modo laboratório de batalha. E no criativo, né, também tá sendo muito ruim e espero, né, que esse bug seja corrigido o mais rápido possível. Até o momento, a Epic Games não comentou mais nada, né, espero que em breve eles atualizem, né, e sobre isso no Twitter, e claro, quando isso acontecer, eu vou estar comentando aqui também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você tá empolgado pro lançamento do capítulo 3, o que tudo indica que muita coisa vai chegar, né, assim como aconteceu na virada pro capítulo 2. Muita coisa mudou, né, a princípio vai ter a nova Unreal Engine chegando no Fortnite, uma versão mais atualizada. Quem sabe, né, pode mudar aí os gráficos, animações, né, vão ver, né, se isso vai ser legal ou não, né. Claro, como eu disse, não é 100% confirmado ainda, mas tudo indica que isso realmente pode estar acontecendo aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, pra comentar aí a opinião sobre os itens Rocket League pelo jeito vão chegar em breve envolvendo aí parceria com Rocket League Mobile a princípio os itens que eu tinha mostrado ali serão gratuitos dentro do Fortnite. Então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!